Então, novamente, com o BS e o YouTube, obrigado pela presença aqui, tá vendo isso aqui, sei lá quem tá vendo. Boa tarde, boa noite, alunos. Bom, o que eu tava falando aqui, eu acabei de sair numa reunião de TPC, reunião de trabalho coletivo de professores, em alguma coisa do gênero, assim. Vou encostar aqui, já, minha costa já tá um pó, já. Aí, cara, reunião foi grosseira. Quando você levanta a voz, você ganha no grito, né? Só que ganhar no grito quer dizer que você acabou de perder. E professores gritando com coordenadores e querendo ser o dono da verdade e tal. Tá, todo mundo tem dilemas, problemas, a escola é complexa, mas... Eu acho um tanto infantil, professores ou pessoas adultas começaram a gritar umas com as outras e não ouvirem umas com as outras, mas quererem ser ouvidas e como se eles fossem o dono da verdade e ninguém pudesse argumentar ou debater. Não tem um debate com o tom de voz equilibrado, mas sim, quando um sobrepõe o outro infinitamente. Na verdade, um só sobrepôs, né? Porque o outro tava tranquilo, assim, não entrou no ringue, pode dizer assim, né? Ou na lama, pode dizer assim. E aí, quando uma pessoa eleva esse tipo de emoção ao debate, isso é uma coisa importante pra aula também, sabe? Quando uma pessoa eleva esse tom de constrangimento em relação ao outro, implica a grande parte que a pessoa, ela não tá realmente querendo resolver um problema, ela tá querendo dominar o mundo. Então, o problema não é o problema, o problema é as coisas não serem como ela quer. O problema é uma coisa que acontece, tipo, todo mundo tá, digamos, antes de começar a aula de verdade, né? Falar um pouco sobre isso também faz parte da aula de letiva e da, por todas as palavras, falar um pouco sobre as contextas, né? O mundo, ele não está à mercê das suas vontades, né? E problemas acontecem o tempo inteiro, a gente tá convivendo com eles. É um ato de interação, assim, literalmente interação. Deixa eu ver se tem retorno na aula também, aproveita. Mas não é nada assim do estilo como se os problemas tivessem que ser extirpados da existência. Eles não podem ser extirpados da existência, eles têm que ser coexistências, têm que coexistir com os problemas. Os problemas fazem parte do seu dia a dia e sejam eles quais foram, familiares, profissionais... Mas não importa tanto, assim, a... Deixa eu ver se tem retorno. Tem, tem retorno. Então, pera, deixa eu ver se o som tá alto. Deixa eu ver se o som tá alto. Da eco. Então, sim, né? Existem problemas constantemente, né? Relações humanas, relações de atrito, relações de poder. Só que você querer que a realidade seja de acordo com o seu desejo, né? Que é uma espécie de vontade divina, de realidade. Vontade de determinação ou de circunstâncias de conforto pra que você não se sinta incomodado. É no mínimo infantil. Porque a realidade nunca vai ser o que você deseja. E você nunca desejaria que um parente seu não morresse. Acho que você nunca desejaria, por exemplo, que as pessoas tivessem ideias divergentes de você. Ou que elas tivessem valores diversos. Ou que, por acaso, elas tivessem histórias e traumas diversos, como os alunos têm. Ou circunstâncias de educação que culminam em um indivíduo extremamente ímpar. E que, por ser ímpar, também tem um monte de peculiaridades. Então, até eu me sinto um babaca muitas vezes, porque... Tento regrar um pouco a sala, lógico, né? Já fiz vídeos aqui falando um monte de rancores. Porque rancor acontece. A gente tem um sofrimento mesmo na relação humana. Mas não é uma coisa de eu querer determinar o aluno. Eu querer estabelecer uma harmonia, um diálogo, né? Então, diálogo nesse nível aqui. Tipo, vamos conversar. Vamos ver o que dá pra fazer. Presta atenção aqui. Depois você fica aí 20, meia hora fazendo o que você quer. Tá, vamos usar um meio termo, né? Mas não. O ideal de um professor, ele acaba sendo um governante. O ideal de um governante. Um governante, ele não tá ali apenas para gerenciar. Ele tá ali pra, entre aspas, oprimir. E a função do professor é oprimir. É oprimir de vários modos. É a própria disciplina na sala de aula. Ou o próprio... Não é chantagem, mas embora seja um pouco de chantagem. E você requisitar que o aluno seja um aluno e entregue coisas e faça tarefas. Tarefas que não são tarefas. Tipo assim, vamos fazer uma mesa coletiva pra nós dois. Pra usarmos a nossa casa. Não. É tipo assim, faça essa tarefa aqui de matemática ou história ou geografia. Pra você ganhar nota, mas eu não tô nem aí. Porque eu já sei esse conhecimento. Não é uma transmissão coletiva. É uma transmissão hierárquica. Então não é uma coisa que você usa coletivamente. Isso que é o... A diferença central entre um aprendizado comunitário e um aprendizado desvinculado da realidade. Um aprendizado junto à realidade é você construir uma comunidade. Tem ali tarefas que têm que ser executadas e feitas. Se o caso você não executar elas, você vai prejudicar o seu semelhante e a si mesmo. E numa sala de aula, não necessariamente. São tarefas delegadas aos alunos que não necessariamente prejudicam o futuro deles. Você pode ser o pior aluno do mundo e da sorte, ou não. Ou ter habilidades ímpares e particulares, como por exemplo, ser um grande desenhista, um grande músico. Ou um grande ator ou atriz. Enfim. Ou um grande poeta. Não sei. Mesmo não dominando outras áreas, sendo péssima em matemática. Então, a diversidade é uma coisa muito particular. Não uma coisa coletivizada. Tipo assim, é a sua identidade se manifestando numa coletividade no sentido de interação social. Então, quando você tem ali uma relação não comunitária, mas sim uma relação hierárquica de poder, onde o outro se submete para me garantir o meu status. Quer garantir o meu status? Eu, professor, submeto você. Você, aluno, aprende. Eu te ensino. Você ganha nota. E você é o quê? Hierarquicamente inferior. E eu tenho o meu status de professor, o meu status de governante. Como eu falei, não é um governante de gerência. É um governante de ímpeto ditatorial. E sim, é punitivo. A escola é punitiva. O comportamento é regrado. As determinações existenciais são limitadas. O que isso implica? Nessa reflexão paralela que antes de começar a aula, porque eu quero fazer a reflexão paralela, porque eu estou realmente estressado com essa reunião que me deixou meio desequilibrado, porque o ambiente é tóxico. Quando o ambiente é tóxico, eu fico meio... Desligo. Desligo, assim. Não que eu esteja ouvindo as coisas ao redor, mas eu não... Simplesmente faça o seu caos e a sua destruição. Quer imperar sobre o mundo? Quer governar o mundo? Quer causar o rebuliço que você quiser causar? Caos. Eu faço do meu jeito enquanto eu puder. Enquanto você não me aniquilar ou não me privar da minha liberdade, enquanto você não entrar em atrito direto comigo, querendo me comandar ou me controlar, eu não tenho problema com você. Você pode ir lá poluir o rio. Poluir. Se eu beber da água do rio e eu não souber que você poluiu, eu me ferro. Se eu souber que você poluiu, eu vou contra você para você não poluir o rio, para poder continuar usando a água, para me manter hidratado e adequadamente... Não privar-me, não sentir privado da minha sobrevivência e morrer. Ou ter uma situação muito indigna e desgastante, que é não ter acesso à água potável. Então nesse caso é o seguinte, a pessoa entrou num surto histérico, entre aspas, histérico, de ego e ao mesmo tempo de empoderamento de um ideal utópico sobre o que a realidade deveria ser, negando a realidade e se sentindo ofendida pela realidade e pela sua diversidade, o que é normal, eu também me sinto, faz parte. Mas ao ponto da pessoa perder o controle e querer que a realidade se submeta a ela e ela querer governar a realidade segundo uma coisa que supra a necessidade de sofrimento dela, supriendo-se de eliminar. Elimina o sofrimento dela como pessoa passiva nessa situação de desgaste, pode dizer assim. Uma pessoa incomodada, que tem um grande ímpeto de eliminar o incômodo. Eliminar o incômodo, sim, é eliminar a causa do incômodo. E se a causa do incômodo é o comportamento de alguém livre, ou alguém com estruturas e história ou características como um aluno, você sim vai eliminar a identidade do aluno. Ou você vai negar a identidade do aluno. Vai apenas negar. Vai criar uma bola de neve, um tempestade de um copo d'água, entre aspas, vai comandá-lo, vai domesticá-lo, vai doutriná-lo, e aí sim é uma espécie de adestramento. Você está adestrando o aluno para ele se comportar de acordo com o que ele é permitido se comportar, ou de acordo com a realidade que ele pode... dentro da realidade que ele pode existir. Você está delimitando a identidade dele, delimitando a liberdade dele, delimitando os sentimentos, incluindo, negando ele sentimentos positivos, e obrigando, de fato, a ter sentimentos negativos. Então você está traumatizando o indivíduo, porque ele está submisso a uma estrutura. E por que os alunos são... Oh, entrou alguém. Por que os alunos são... Bom, Gustavo, beleza? Boa tarde. Estamos aí em mais uma aula. Eu não entrei ainda no Sêneca, Gustavo. Eu só estou debatendo uma... Uma espécie de lavarra de... Não é roupa suja, porque eu não estou debatendo com ninguém. Estou debatendo uns esquemas aqui de como as pessoas se comportam. Tarde, mano. Como as pessoas se comportam, como elas acabam causando efeitos colaterais umas nas outras. E como esse comportamento, quando você se vê num cenário de impotência ou descontrole, e tem alguma autoridade, no sentido professor, ou patrão, ou empresário, esse sentido de autoridade, ele leva com que você... Para conseguir manter a sua harmonia nesse cenário, eu posso dizer assim, a sua estabilidade emocional, ou mesmo a sua estabilidade de valores, às vezes, ou uma estabilidade ideológica, por vezes, também, de um modo ou de outro, você acaba propagando um império de opiniões, um império de comportamentos. E quando você é hierarquicamente maior do que a pessoa, esse comportamento está fazendo o quê? Ele está conduzindo a realidade do outro. E se o outro não for afável, e não deixar, não te permitir conduzir a realidade dele por algum motivo, por alguma característica, por exemplo, um aluno que, por mais que ele vá na escola, entende que tem que estudar, mas se vê ali numa situação onde não se sente respeitado pelo professor, onde a nota o oprime, onde a disciplina, a disciplina exigida demais, onde a privação da liberdade dele, em certos momentos, o agridem e o fazem se sentir até nauseado, incomodado, entorpecido, e por vezes ele simplesmente se desliga e aliena e segue o ritmo da sala de aula, ou não, ele pode também reivindicar uma espécie de autoridade, uma espécie de liberdade, que vai contra, necessariamente, aquele que está privando ele, está sem querer também, o professor no caso, sem querer causando no aluno, um sofrimento psíquico, psíquico no sentido físico também, porque o corpo sente um sofrimento emocional que por vezes lentamente vai causando o aluno, gradativamente vai traumatizando o aluno, tornando ele avesso à escola, avesso a esse tipo de hierarquia, a esse tipo de poder, que é um tanto opressivo mesmo. E aí os professores chegam, eu estava falando das reuniões de professores, os professores chegam assim, esse aluno é bom, esse aluno é ruim, isso aqui, isso aqui é lá, e não percebem o quanto eles estão negando a diversidade, ou negando, ou mesmo criando um problema, e eles mesmos são culpados. Por que o professor é culpado de criar um aluno que se torna avesso ao diálogo, avesso à interação em harmonia? Porque o aluno é numa situação de competição, em notas, hierarquias, em prestígio, status, entre outras coisas, junto à sala de aula, e o aluno vai lentamente se percebendo frágil. Frágil por quê? Porque a matéria que o professor ensina, ele tem 20 anos a mais que os alunos em média, 20 anos de idade mesmo, e não é só 20, faixa etária a mais, ele tem experiência, ele tem estudo focado com a área de ensino que ele estudou por 6, 7 anos, entre outras coisas, e o que ele requisita ao ensinar acaba sendo muito... é injusto. É extremamente injusto, porque você está forçando alguém a acompanhar um ritmo que é seu, e você não consegue harmonizar o ritmo. E não é só você querer harmonizar o ritmo, tem uma diversidade enorme na sala de aula, que são os alunos nos seus tempos de aprendizado. E acontece muito de o professor, ele acaba se focando naqueles que dão respostas mais próximas com o ideal, como seria um aluno mais privilegiado, um aluno mais... não iluminado, mas que pega as coisas mais rápido e tal, e sincroniza melhor com o diálogo, com a linguagem do professor. Isso vai criando um abismo entre os alunos que são mais rápidos, ou que estão mais sintonizados com a aula, e os alunos que não estão sintonizados. E se o professor não mediar esse gap, ele vai afastando os alunos e agredindo os alunos ainda mais. Chega num ponto onde o abismo é tão grande, tão grande, que o professor perde completamente o lastro de conexão. E o próprio aluno se vê abandonado. E quando ele se vê abandonado, ele também vê uma tentativa de chamar atenção, às vezes, ou mesmo se virando as costas também, abandonando aquele que o abandonou. Então, é um contexto muito delicado de relações humanas, onde o processo de hierarquia do professor, e de falta de noção, literalmente falta de noção, do quanto o conhecimento dele é estritamente uma linguagem não conhecida, ou mesmo que não se comunica com a realidade outra, que não se comunica com a individualidade do aluno, por vezes, o professor acaba atropelando completamente o que seria o ensino. Ele não ensina de verdade. Ele apenas propaga um ego, uma espécie de monólogo na sala de aula, que nem eu estou fazendo aqui, na verdade, estou fazendo monólogo, não tem nem aluno, quer dizer, você, mas não tem como eu ter uma resposta, assim, visual, né, do rosto, um diálogo mesmo, não parar de falar um pouco, ouvir um pouco também. E, por vezes, o conteúdo do professor seguindo a grade de ensino, quer seguir o livro didático, quer seguir o roteirinho, quer passar todo aquele negócio mastigadinho, e você tem, tipo, uma espécie de... de... como é que é o nome? É... a palavra para isso. Você tem que ser produtivo, uma produtividade, uma margem de produtividade. O que é uma margem de produtividade? Tem um conteúdo ali planejado para o mestre. E você tem que enfiar aquilo no aluno, quer o aluno, quer a carnão. E o conteúdo, ele é o livro inteiro, às vezes, ou alguns livros. E você vê que não dá para você fazer isso num ritmo acelerado, às vezes, e você vai acelerando, 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 forçando esse conteúdo do livro, forçando esse fordismo, e esquecendo que a realidade, ela é muito mais delicada, sabe? Que a realidade tem que ser mais lenta. E você pode ficar num único assunto por meses, se for o caso. Nem que seja para ficar num único assunto, como, por exemplo, sei lá, tabela periódica, ou um assunto da matemática, ou o triângulo do Pitágoras. E vê que os alunos ali, eles têm tempos diferentes de aprendizado. Em vez de você avançar, logicamente, tem alunos com níveis diferentes de aprendizado, que pegam mais rápido. O ponto é você, sei lá, fazer um bem bolado para conseguir trazer todo mundo numa nivelação e levar todo mundo junto ao próximo patamar. Mas não, o professor, ele sempre acaba abandonando e cumprindo a metodologia de ensino, que é seguir em frente, né, com a grade de ensino e passando conteúdo, passando conteúdo. Porque se você não tivesse conteúdo, você vai passar de ano e não vai conseguir acompanhar o próximo ano, que é o próximo livro, e assim por diante, infinitamente. E nada mais é do que uma intoxicação pelo conhecimento. Não é um conhecimento, de fato, valorado. É uma intoxicação. Você é asfixiado pelo conhecimento. É asfixiado pelas matérias. E essa asfixia, ela não faz bem. E é por isso que você perde aluno. E depois a classe fica completamente diversa, tirando outros fatores familiares, fatores sociais, interações sociais entre pessoas, como amizades e outras coisas complexas que um indivíduo tem. Mas só no campo pedagógico, no campo de aplicação do conteúdo na sala de aula, muitas vezes o conhecimento, ele é tóxico. Seja qualquer conhecimento, seja o conhecimento da biologia, seja da matemática, seja das áreas exatas, que são áreas mais complexas. Mas o conhecimento, ele se torna tóxico. Em vez de você ensinar o aluno, você está matando o aluno. Ou você torna ele completamente viciado, no sentido de anestesiado, né, entorpecido, entorpecido. e às vezes mecânico também, do aluno ser um copista que vai lá copia tudo, resolve o exercício mecanicamente, entrega para o professor e ganha visto, resolve mecanicamente, não entende nada, entrega para o professor e ganha visto. É um fordismo, é uma linha de produção de pessoas. Eu fui produzido assim, eu fiz isso no colegial inteiro, eu pegava o exercício, entendi a lógica dele, respondia o negócio aprendido, não entendi a lógica, não entendi a profundidade mais fundo, não tinha uma grande reflexão sobre o conteúdo. Recebia a nota, ganhava o visto, ficava razoavelmente estável, ali e passava no bimestre. Então, esse modo de interagir com o conhecimento, com essa grade de ensino, com as escolas, quase prisões, com as salas de aula sendo enrijecidas, onde tem toda uma mecânica de adestramento do comportamento, onde você só pode se comportar de N modos. E a diversidade, ela é sempre homogenizada, ela é sempre tornada como se todo mundo tivesse que se comportar igualmente, homogenizada é padronizada. com padronização, como se fosse um uniforme que todos vestem. Isso é uma grade de ensino junto ao sistema de ensino que se torna uma prisão do conhecimento e não uma liberdade do conhecimento. Uma prisão do conhecimento, ela tem consequências, tem rebeldes, tem rebeldias, tem revolucionários. E os professores, quando eles entram em reuniões, é surreal, assim, você vê o quanto eles estão se sentindo ofendidos por eles serem privados do seu poder, por eles serem privados do seu ideal, da sua utopia de ensino. Eu não vejo utopia de ensino, assim, eu estou ensinando o que eu posso, digamos que eu fale aqui durante uma hora e meia, se você absorveu 5%, está ótimo, se absorveu 3%, está ótimo, se absorveu 50% do conteúdo, está ótimo também. Não tem uma real hierarquia, tem diversidades, apreensões diversas, momentos diversos, conhecimentos específicos, particulares, diversos. E não tem como você formar alunos brilhantes, como se todos os seus alunos fossem Aistens, ou gênios, ou fossem equivalentes a você, e compreendesse o mundo como você compreende. Você não está formando cópias, não é um clone seu. E quando eu vejo os professores falando dos alunos, eu vejo muito que eles querem um clone deles, assim, como se eles desejassem que o aluno espelhasse e refletisse exatamente a personalidade e o conhecimento e os valores que o professor propaga. O que é completamente arbitrário. E voltando no campo do poder da hierarquia, quando o professor ele exerce o poder e a hierarquia junto a essa desilusão e a esse tipo de ofensa que ele pensa estar ofendido pelos alunos não estarem adequadamente programados, pode ser assim, por vezes o professor, nas reuniões de professores principalmente, ele começa a... não é lavar roupa sujada, a... como é que faz? Faz um... Desabafo. Desabafar. Você desabafa. O professor começa a desabafar e você percebe na fala do professor o quanto ele é um ditador. Assim, ter personagem no governante é... é que acumula poder de um déspota. E você percebe que esse déspota não é o fato dele ter uma maldade. Não é por maldade que ele faz isso. É um déspota pela... pela sua própria ilusão de realidade. Ele é um déspota pela sua ideologia de utopia de realidade. Ele tem uma utopia que não é alcançável. Ele fica sempre buscando essa utopia, dando aula e se sente extremamente frustrado porque a utopia é impossível. Ele nega a realidade para alcançar a utopia. E a utopia não acontece. E pior, ele compara essa realidade que não é perfeita com realidades que são melhores. Ele fica sempre na ansiedade, no desejo que a realidade que não é perfeita, a realidade que ele tem em mãos, se torna uma outra coisa. Em vez de lidar com a realidade, ele nega aquela realidade presente e fica pensando que a realidade deveria ser outra coisa. Por exemplo, a classe do 3B é boa, queria que a classe do 3E fosse igual. Não! Entendeu? São duas classes, duas realidades, diversidades infinitas. Não tem que ser igual. Você lida com os dois universos e você dá conta dos dois universos. Ponto final. Isso é o central. E esse ideal dos professores de querer homogeneizar e tornar todo mundo um produto polido e bonito, um tanto quanto alienado no sentido de identidade fixa, uma identidade definida e não podendo ter uma pluralidade de identidade, uma variação muito grande, mas sim estar sob controle, causa efeitos colaterais terríveis nos alunos desde o início da alfabetização, desde quando você começa no prézinho. Isso fica muito mas muito mas muito vigente principalmente na fase adolescente e principalmente na fase do colegial onde os alunos eles estão ali já com uma digamos uma identidade meio que estabilizada entre aspas estabilizada no sentido que eles aprenderam que eles aprenderam a se comportar ou não ou se aprenderam a se rebelar e ou alguns alunos têm conserto de fato e dá pra conserto entre aspas eles podem se tornar aqueles espelhos que os professores almejam ou muitas vezes eles simplesmente são alunos que estão ali completamente olhando pro teto olhando pra parede olhando pro celular e vivendo a deriva num sistema completamente desconectado com a realidade dele desconectado com a voz interna com respeito em relação ao seu próprio ritmo com respeito em relação a sua opinião com o questionamento realizado que não é realizado real o questionamento que não é efetivado e tornado real porque o aluno ele é asfixiado e a sua voz é diminuída e ela é diminuída o tempo inteiro você não pode chegar pra um professor de matemática e ficar debatendo com ele por uma semana ou por um mês porque o mais um é igual a dois e você poderia fazer isso com um amigo sabe? com alguém sem hierarquia porque é uma coisa que pra um aluno é dada o professor fala é isso e ponto final e o aluno aprende isso depois ele vai pro próxima matéria ele vai pra próxima coisa e aprende aquilo e vai meio que sendo de fato um componente artificial o aluno é montado artificialmente pra ser um instrumento na sociedade e essa linha de produção me deixa muito irritado porque não tem como consertar isso indiretamente eu não posso consertar isso porque os poderes que me aparam ali me regem é os poderes de sei lá de coordenação de direção e eu só tô sempre nesse dilema é uma coisa minha nesse sentido de até onde eu posso ignorar virar as costas pro sistema de ensino ignorar toda essa grade de ensino toda essa metodologia absurda tem racional de ensino e interagir com os alunos de maneira aberta igual quando eu acabo fazendo as aulas hoje mesmo avancei um parágrafo na aula não nem um parágrafo a aula não foi pra lugar nenhum eu fiquei debatendo realidade debatendo mentira debatendo possibilidades de entendimento de umas aulas que eu tive hoje de manhã e assim eu me vi muito mais satisfatório achei muito mais interessante do que falar a página inteira eu fiquei num parágrafo e achei muito mais satisfatório do que a página então não sei assim é uma característica que eu tô elaborando aqui agora eu tô realmente devagando na hora de parar de falar e voltar pra aula dar aula agora de novo do Seneca mas foi esse um um parênteses gigante que eu fiz pra deixar como registro também pros próximos anos que vierem aqui além de você gostar pra ouvirem e pensarem sobre o assunto porque é um assunto que diz respeito a todo mundo ainda mais vocês que estão na escola então respeito a mim como professor também pra mim adequar o meu método de didática de ensino de transmissão do conteúdo e como eu lido com o próprio conteúdo e entender também o mar de caos que é a pedagogia no sentido para além da sala de aula que a parte dos adultos começam a querer delirar sobre momentos pedagógicos adequados que correspondam a uma transformação da sociedade como um todo é uma coisa bem surreal na verdade mas seguindo agora pra aula e agora compartilhar a tela com vocês perdão pra não ter compartilhado antes dá pra compartilhar a guia do Brave então tem aqui a frase do Seneca essa aqui foi a frase da semana passada vou ver se tá certo aí tá certinho é uma coisa Gustavo pode perguntar aí beleza qual coisa quiser falar aí eu vou conversando com você você que fala é um tanto difícil de se comunicar porque ela é uma aula só por texto mas qualquer coisinha manda ver aí que a gente vai conversando eu vou até ficar esperto pra ver se você falou alguma coisa no decorrer dos momentos aqui já que você tá aqui não vou menosprezar a sua presença valeu mano obrigado mas então qualquer coisinha relativa a frase que eu vou ler agora me dá um toque aí a gente vai conversando tá que é meio embaçado porque eu vou ficar muito focado na frase né eu tenho essa mania de ficar focado e raciocinando e às vezes eu vacilo mas eu vou ficar de olho também na caixa de mensagem então pra aula de hoje a gente vai falar dessa frase aqui nessas 20 minutinhos de final de primeira metade de aula a seguinte frase do Seneca né a frase é como é um conto assim é a vida não quanto tempo é mas com boa é é o que importa esse conto aqui eu acho que ele tá sempre nas histórias né então é como é um conto como é um processo de história limitada um conto é uma história curta a vida é uma história curta nesse sentido assim é a vida não quanto tempo é ou seja o conto ele é uma delimitação breve não é uma coisa um romance uma coisa longa então não quanto tempo é quer dizer que não precisa ser gigantesco mas sim a qualidade ou seja o conto ele pode ser conciso ter uma página duas, três, quatro ou mesmo um pouco mais um conto de 25 páginas mas não é um romance de 100, 120, 130 páginas ou até mais então a qualidade não é definida pela quantidade o que importa é o que a qualidade do material que você tem em mãos ou seja a lógica da frase é essa já meio que matei a frase mas eu vou continuar debatendo ela aqui com você deixa eu dar uma olhada que o Gustavo falou umas coisas eu por exemplo nunca parei para pensar que minha vida é na verdade um cronograma eu faço a mesma coisa e começa a ser uma rotina de escola para casa e vice-versa exatamente voltando um pouco naquele tema que eu estava debatendo aqui e conversando com você depois eu falo da frase de fato mano quando a gente percebe eu falo isso por experiência própria porque eu passei por isso e ainda passo na verdade porque eu dou aula a aula é o que você acorda em um certo horário vai para a escola tem uma certa turma você tem um livro ali que você tem que seguir certas páginas certos conteúdos tenta passar esses conteúdos para os alunos se tornarem uma espécie de vaso os alunos são um vasilhame como se eles fossem um recipiente e os conteúdos é como se fosse a água ou líquido ou algo próximo e você vai lá despejando em cima do aluno e fazendo o recipiente dele ser preenchido e é isso que a gente faz como professor aí o que a gente vai fazer nessa rotina é a mesma coisa sempre é alienado é uma coisa que não tem realmente uma diversidade eu não vou chegar para o aluno e falar olha em vez de estudar hoje filosofia porque a gente não vai passear no parque e observar por exemplo os insetos que estão interagindo na grama sei lá uma coisa assim e pensar sobre a vida dos insetos como é que é a vida deles entender pegar um livro de biologia e sei lá analisar ali o nome dos insetos como é que é a cadeia alimentar deles uma coisa mais prática talvez porque que tem toda essa estruturação numa escola num prédio específico que parece uma fábrica de fato uma fábrica na prática e todos esses esquemas envoltos na rotina escolar e a gente vê isso desde sempre quando nasce a gente tem uma família a família faz o que? ensina a gente a se comportar ensina certas coisas boas certas coisas ruins a gente não pode por exemplo brincar com fogo não pode brincar com a tomada não pode sei lá xingar os amigos tem um linguajar adequado um modo de se vestir adequado tudo bem faz parte da cultura mas é uma coisa que vai sendo programada para a gente toda vez que a gente vai por exemplo fazer alguma coisa a gente já vai meio que na anestesia meio no automático mesmo que é muito interessante de pensar porque não é só na família isso a família ela se expande para a construção do indivíduo junto à sociedade o que é a construção do indivíduo junto à sociedade? é ele ir para a escola aprender a ler e escrever uma obrigação ali não pode ser analfabeto é proibido ser analfabeto bizarro mas é se é proibido a N coisas aí você vai ali depois de um tempo depois de vários e vários anos você vai lá e sai da escola com uma espécie de estrutura humana e social você é um ser humano e social já necessariamente construído programado pode dizer assim e você faz o que depois disso? aí você ou vai para a faculdade ou vai para o mercado de trabalho se você vai para a faculdade você continua na mesma rotina da escola por um bom tempo fazendo o que? estudando adquirindo conhecimento se especializando para quê? para você conseguir fazer pesquisa que é o modo de inovação inovação é a parte mais legal da coisa da pesquisa por que inovação é a parte mais legal? é quando você para de aprender e começa a criar coisas novas é quando você viu lá mais ou menos todo o sistema que é de ensino em geral eu estudei mecatrônica fui para a faculdade de engenharia aí o que é a parte prática do negócio? é quando você vai lá e faz o que? a pesquisa vou lá pego um material toco fogo nele a mil graus a dois mil graus três mil graus aí eu misturo com outro material aí faço uma liga metálica essa liga metálica ela esfria eu descubro que ela é muito interessante porque ela é durável ela é maleável sei lá eu descubro um mecanismo específico ali aí eu toco eu pego um fio desencapado e vejo a condutividade do material aí não quero fazer chapas finas para ver se ele é um bom transmissor de eletricidade faço sei lá uma placa de chip com ele não sei então o ponto central é a inovação a inovação é quando você para de aprender e começa a cometer erros esses erros são o que? a ciência em si a ciência é a exploração do desbravamento do nebuloso o desbravamento do não conhecido do desconhecido é as novas fronteiras e essas novas fronteiras é exatamente quando você para de estar alienado e começa a pensar de maneira criativa isso é uma coisa assim tipo você fica o curso inteiro da faculdade tentando dominar o básico os instrumentos a ferramenta tipo a chave de fenda o martelo ou algo do gênero para depois você poder usar a chave de fenda o martelo para construir um móvel para fazer alguma coisa real sabe é muito isso e quando você está na escola você está nessa de dia a dia e depois vai para a faculdade é a mesma coisa ou mesmo que você não vá para a faculdade vá para um trabalho o trabalho também é interessante você vai lá por exemplo ser um repositor do supermercado que criatividade você tem entendeu é onde você consegue o ponto é que diabos está fazendo na sua vida ou não vou tentar ser criativo no repositório do supermercado o que eu vou fazer vou fazer um marketing com os produtos brincar com as prateleiras criar um sistema de cores ou de nomes aqui ou de formato para fazer uma espécie de mosaico na configuração dos produtos o que acontece você vê as fotos por exemplo de garrafas de coca cola formando pirâmides ou alguma coisa assim ou produtos que acabam dando vazão à criatividade eu acho muito mais divertido você fazer alguma coisa mais assim inovadora do que você fazer a mesma porcaria sempre como por exemplo repor a porcaria do objeto que acabou para outro consumidor comprar então o trabalho de repositor não é um trabalho mecânico alienado o trabalho de um cara que trabalha no caixa ou trabalho de frentista ou trabalho de pedreiro até certo ponto pedreiro até bem alienado também porque tem tudo uma arquitetura que você tem que seguir mas imagina quando você começa a inovar começa a sair fora da caixa começa a criar coisas novas é isso que não acontece a vida adulta ela é totalmente assim como a vida do adolescente e a vida em família ela é totalmente limitada a uma espécie de roteiro é como se tudo fosse determinado você vai lá aí você por exemplo tem algumas coisas que você aprende como a tem que gostar de tais tipos de mulheres ou tais tipos de filmes ou tais tipos de no caso se você gosta de heterossexual e tal acontece também de ser homossexual então você tem que gostar certos tipos de homens porque você é homossexual então tem todo o que? um controle sobre a sua perspectiva de realidade para você definir o que a realidade deve ser ou seja aquilo que você vai dar valor em relação à realidade e como a realidade valorada vai se estipular como significativa então você cria ali gostos afetos em relação a pessoas em relação a mídias culturais pode ser rock punk pagode anime entre outras coisas literatura você cria toda uma macroestrutura que é a sua identidade individual como membro da sociedade e essa macroestrutura ela é toda labiríntica mas ao mesmo tempo é uma bolha por que é labiríntica? porque ela ainda tem alguma versatilidade interna você fica meio que perdido dentro das possibilidades de transformação dentro dos próprios limites mas você não expande os limites de verdade até certo ponto porque é sempre uma coisa assim de tipo assim olha eu posso usar várias camisas de cores diferentes ou formatos diferentes mas por exemplo eu não posso entrar na escola sem camisa ou pior ainda eu posso usar só o uniforme da escola é mais fechado ainda aí você pensa mas como é que eu vou usar esse uniforme? eu vou dobrar a manga eu vou fazer um desenho nas costas do uniforme eu posso ter essa liberdade de grafitar um uniforme ou não eu posso colocar uma estampa de anime em um uniforme ou uma estampa de série ou de rock ou não eu tenho que seguir aquela cor então a diversidade ela é restringida o labirinto é você poder moldar a camiseta talvez se puder moldar a camiseta mas o ponto é é a bolha onde na escola você não entra sem camiseta essa metáfora foi um tanto estranho mas foi pra dizer assim tem uma possibilidade e a possibilidade é limitada e limite da possibilidade implica em não criatividade implica em engessamento em determinação do seu destino em vez por exemplo de você poder se relacionar com várias pessoas você é monogâmico em vez por exemplo de você poder gostar de vários estilos de música às vezes você gosta só de um em vez de você gostar por exemplo de vários esportes às vezes você gosta só de um então a gente vai se definindo e se limitando no nosso próprio labirinto embora a gente possa jogar futebol bem e até ser um ótimo jogador criativo a gente não é aberto a outras transformações entre aspas eu comecei a expandir muito o diálogo aqui e a divulgação mas tudo isso pra comentar o seu comentário Gustavo sobre isso de a gente de fato perceber o quanto a gente está preso ao tempo e ao espaço e preso às rotinas obrigatórias a gente sempre está cumprindo demandas cumprindo responsabilidades tem alguma liberdade tem alguma liberdade mas é sempre uma espécie de possibilidade não uma espécie de se esforçar sempre pra manter uma harmonia na realidade uma harmonia estática ou ao menos agradável ou estagnada agradável no sentido de dormente dormente ela está dormente adormecida porque você não estar adormecido é estar no caos e o caos é complicado pausa é complicado mas é mais ou menos o que eu queria debater agora fala um pouco mais da frase do Seneca de fato apertei o botão errado aqui assim como é um conto você entende o conto no sentido de estrutura do conto quando você lê um conto você vê um texto com uma identidade e uma estrutura particular tem uma duração ele tem uma linguagem ele tem um objetivo tem um começo meio a um fim de uma história ser contada de maneira breve é um respiro ele é um momento mais imediato ele tem uma potência de concretizar algo com velocidade ele quer concretizar algo imediatamente não é que nem um livro que se desdobra por capítulos e capítulos ele precisa concretizar o seu objetivo esse objetivo é um objetivo pontual e definido de pré-mão com antecedência então a vida também é um pouco assim assim é a vida segundo Sêneca um conto ele tem ali uma estrutura de imediatismo e a vida também ela é uma coisa extremamente efêmera extremamente frágil quando você olha para os outros animais e você vê o percurso de vida deles se eles forem animais mais simples mais delicados como insetos ou mesmo aves ou peixes você vê que eles tem ali uma rotina de sobrevivência e que a vida dele simplesmente vai decaindo e decompondo-se no decorrer da vida que é o envelhecimento até um ponto onde ela completamente se rompe rompe no sentido de cindir mesmo ela acaba ela morre a vida acaba e o ser vivo morre então a vida ela é sempre frágil e ela é sempre intensa ela é sempre imediata e ao mesmo tempo ela tem um propósito a ser concretizado e ela não é uma coisa que se desdobra infinitamente mas não ela é muito pouco expansiva ela é muito condensada você observa a vida dos animais é assim observando a sua própria vida quando você vai envelhecendo depois dos 30, 40 anos você vê quanto a vida ela é presentista no sentido de cada dia um dia mas além de ser presentista ela é um tanto quanto mecânica também como eu tinha dito aqui de você sempre fazer as mesmas coisas e além disso ela é um tanto quanto frágil frágil no sentido de de curta breve ela é muito breve você não consegue fazer tudo o seu dia é curto a sua semana é curta o seu mês é curto o ano também é curto quando você vê as décadas são curtas e você está vivendo no dia a dia interagindo com a diversidade da cultura humana vendo um filme aqui e um filme ali interagindo com intensidades mas você até realiza algumas coisas tem gente que vive muito intensamente e sente a vida com muita qualidade pode dizer assim ou seja ele consegue aproveitar a vida mas tem pessoas que nem tanto pessoas que não aproveitam tanto que vivem a vida de maneira mais delimitada mais humilde pode dizer assim então o tempo de vida não delimita a qualidade da vida você pode viver 80 anos e viver uma vida completamente sem graça sem sal ou você pode viver 30 anos ou mesmo 20 anos uma vida intensa e plasmática energética pode dizer assim uma vida que você se sente que vive eu particularmente na sociedade como um todo eu vejo que a sociedade ela tende a ser uma sociedade extremamente anestesiada e que não vê ou a vida nesse tempo é intenso ela vê a vida num sentido tedioso na verdade é uma vida muito mais melancólica e muito mais lenta é controlada e meio que pode dizer anestesiada mesmo a palavra é essa alienada mesmo em vez de você ter uma vida positiva e ampla ou sei lá uma intensidade constante que dure por muito tempo você tem um muito tempo que não tem intensidade nenhuma muito tempo meio que perdido assim jogado fora então eu vejo isso na escola também na aula também mas no contexto social assim a sociedade se estruturou desse jeito é muito tempo jogado fora em vez de uma vida agradável e bem vivida pode dizer assim bem aproveitada então a vida nesse sentido ela é entendida de acordo com o Seneca de acordo com a minha leitura daqui a esse momento como um conto breve como um conto que visa transmitir intensamente ou de maneira imediata a sua própria completude isso a vida é parecida com o conto porque ela é completa e breve também mas não importa se a vida ela nessa brevitude nessa expansão mínima dela nessa extensão de tempo mínima que ela tem não importa tanto o tempo que ela dura ou as páginas que ela tem ou quão longo é o conto pode ser assim mas quão boa ela é ou seja o quão bom o conto é também ou como a história da vida pode-se dizer teve qualidades é uma história de vida que foi aproveitada e honrada pode ser assim ela foi dignificada porque o percurso dela foi de fato agradável adequado e não tem nenhum tipo de remorso ou culpa ou algo que você deixou por fazer ela foi conduzida de maneira a que você fechou todas as pontas e não tem nenhuma ponta solta uma vida bem vivida assim como um conto bem contado inteiro e completo em sua estrutura em seu percurso então não é o tempo do conto ou o tempo da vida que importa o tempo ou o tempo é meio que apenas a duração o que é mais valoroso é a qualidade e como ela tem de conteúdo ou desdobramento dentro do tempo que ela está durando e um conto é a mesma coisa o conto ele tem que dar conta é conto tem que dar conta é foda ele tem que dar conta de fazer-se e manifestar a sua existência em um breve momento em um breve respiro e a vida também em um breve respiro em um breve momento ela tem que viver se ela não viver ela faz o que? ela destende-se pelo tempo sendo apenas uma tolice uma vida sem sentido então quando você conseguir coadunar essa intensidade junto a brevidade e ao mesmo tempo otimizando a qualidade da vida quer dizer que o mais importante é que você consiga sentir que estava vivo sentir que estava vivo mesmo e eu mesmo particularmente eu não sou uma pessoa que sente muito a vida eu vejo os meus entretenimentos aqui meu anime ali meu filme cá ou meu mangá aqui ou colado ou umas aulas divertidas porque eu acho divertido dar aula de vez em quando também mas assim e as outras coisas que eu poderia fazer que eu não posso fazer por causa dos limites digamos sociais financeiros eu não viajo eu não conheço outros lugares eu não converso muito tenho muitos amigos eu não tenho grandes relacionamentos afetivos eu não vou procurar relacionamentos afetivos porque eu sei que ele é muito complexo dá problema às vezes mas tem uma intensidade interessante você poder ter um relacionamento afetivo com qualidade isso causar uma positividade no seu cotidiano tornar a sua vida mais rica pode dizer assim enriquecedora é interessante mas em geral a rotina as responsabilidades cotidianas elas fazem o que? elas privam você de sentir o mundo a gente não olha para as coisas ao redor a gente olha para os nossos como se fosse assim digamos que você tem um cabresto em vez de você olhar para um ângulo mais amplo por exemplo 180 graus você olha para 20 graus 20 graus é o seu objetivo mais imediato você está focado focado está o que? é todo dia na escola todo dia no trabalho todo dia tentando ganhar dinheiro para juntar dinheiro para fazer alguma coisa esse dinheiro que você vai fazer alguma coisa é uma intensidade meio mecânica muitas vezes é artificial também às vezes você viaja de maneira artificial às vezes você conversa com pessoas de maneira artificial às vezes suas relações afetivas são artificiais a aula às vezes você é um aluno que se sente distanciado do conteúdo da sala de aula e sente um objeto uma engrenagem um mecanismo artificial e você não se sente vivo na aula você não se sente vivo no mundo e você não sente intensidade na vida esse é o ponto então a sua vida que já é curta que já é breve que há um conto efêmero ela pode estar sendo jogada fora e não é por culpa sua porque muitas vezes você é obrigado a jogá-la fora desse jeito e as obrigações que são o cabreço da sociedade voltando interligando um tema com outro interliguei esse tema do Seneca com o debate da primeira metade da aula você está preso num cabresto esse cabresto é uma delimitação essa delimitação ela causa em você um completo mal estar e não apenas um mal estar mas uma apatia ou mesmo uma melancolia constante onde você tem que buscar escapes e os escapes são quais? rebeldia os escapes muitas vezes é você ter um jogo que você gosta e querer jogar no meio da sala de aula e foda-se a aula ou você está ali querendo conversar com seus amigos porque conversar é divertido e a aula está um porre porque a aula não está dialogando com a sua identidade então a apatia e a busca pela intensidade da vida a busca por aproveitar a vida é um sintoma da natural que a gente exerce o dia a dia adultos eles são muito mais anestesiados e muito mais domesticados então eles não se sentem tão rebeldes eles sabem cumprir regras eles sabem seguir parâmetros seguir condutas quando você vê um adulto querendo que você siga condutas também ele está sem querer ou por querer matando a sua vida destruindo a sua liberdade de sentir e viver fica surreal mas acontece o tempo inteiro e muitas vezes esse adulto é sua mãe esse adulto é seu pai esse adulto é seu professor esse adulto é seu patrão esse adulto por vez é você mesmo fazendo isso com você mesmo e adivinha o que a gente faz quando entra na faculdade ou se torna um adulto a gente começa a se autodomesticar a gente começa a se regrar a gente segue a rotina a gente segue o roteiro o roteiro é qual? o roteiro é você manter a intensidade sob controle e manter a rotina sobre a segurança e a segurança ela faz o que com a sua vida? torna ela alienada então você se autoaliena e se autocontrola e se torna o seu próprio carrasco o seu próprio executor e mata a sua própria vida então os adultos eles podem matar a vida deles mesmos e matar a vida dos outros por tabela que são as crianças ou no caso os adolescentes também a infância em geral então isso é muito interessante de pensar o quanto a gente está sendo assassinado ou quando o adulto está assassinando assassinando tanto a si mesmo quanto assassinando a diversidade do outro a intensidade do outro isso é interessantíssimo de pensar porque todo mundo aqui é adulto quem ouve isso aqui eu também sou adulto entre aspas então eu quando estou debatendo com outro entre aspas eu estou asfixiando a pluralidade imaginativa estou asfixiando a pluralidade de expressão e por vezes sim a expressão e a imaginação incomodam horrores pode se sentir muito incomodado com a diversidade com a liberdade alheia se as pessoas exercessem a sua liberdade a plenos motores ou seja do jeito que elas querem elas seriam completamente incontroláveis e a realidade seria muito difícil então tem que ter toda uma diplomacia uma política um acordo comum um contrato comum para gerenciar as liberdades e gerenciar os comportamentos ao mesmo tempo que não aniquilar a intensidade da vida ao mesmo tempo que não assassinar a cor as cores do mundo pode dizer assim e não tornar o mundo apático e melancólico como é uma sala de aula em grande parte apático e melancólico é um ambiente terrível traumatizante eu não gostava da escola eu acho que a grande maioria dos alunos não gostam tanto assim não vê aquele ambiente como um ambiente caloroso ou interessante vê aquele ambiente como uma espécie de cabresto eu via a faculdade mesma coisa e agora como professor eu estou na mesma coisa eu estou vendo a profissão de professor como um cabresto eu estou tentando subjulgar isso mas é difícil e eu estou aprendendo a dar aula ainda estou aprendendo a lidar com essas diversidades de auto-aniquilamento da minha própria criatividade o aniquilamento da minha expressão como professor e aprender a ser um professor mais plural quanto tentando não fazer isso com os alunos não limitá-los e ao mesmo tempo conduzi-los junto a um diálogo conduzi-los junto a uma investigação coletiva uma exploração coletiva meu objetivo como professor em tese agora Gustavo eu vou cortar aqui o vídeo na metade já deu 50 minutos agora eu vou começar a gravar a outra metade dele de mais 45 minutos de aula então dois segundinhos aí eu já volto só se finalizar a sessão aqui e começar uma próxima beleza já voltamos aí semestre o ar 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 é um galera do bs youtube vamos aí eu não aula agora começando a segunda metade então aqui voltando né segunda metade da aula nessa segunda metade eu vou para a próxima frase já do Seneca acho que deu um bom debate essa primeira só compartilhar a tela de novo com vocês com o Gustavo e bora lá para uma outra frase já que a gente já bateu essa frase do Conta é uma frase um tanto abstrata eu achei bem difícil de debater ela particularmente ela é bem desafiadora mas usando o exemplo inicial da primeira metade fazendo uma espécie de conexão com a primeira metade e usando a intensidade como o ponto central aqui né eu acho que deu para desbravar razoavelmente sobre ela mas eu acho que eu não dei muita conta não acho que é uma frase um tanto quanto difícil dentre as que eu peguei até agora talvez uma das mais abstratas talvez mas a próxima é a seguinte vamos ver a religião é considerada pelas pessoas comuns como verdadeira pelos sábios como falsa pelos governantes como útil a frase bem provocativa tem uma frase bem intensa que visa um debate realmente interessante e que vai dar um bom pano para debater aqui tomara que eu consiga dar conta dela por 45 minutos porque eu não quero fazer duas frases eu quero fazer uma só mas se não for o caso vai mais uma também depois qualquer pergunta aí Gustavo é só mandar eu estou conversando aqui com você com a frase também mas qualquer coisa se você debater me manda um oi que eu para a aula e a gente começa a conversar mas então religião o Seneca disse essa frase sobre religião o que é religião vamos definir um pouco religião conversar sobre esse ponto específico de comportamento humano eu diria que religião é uma coisa voltada para uma espécie de rito uma espécie de comportamento que visa uma metodologia de crença ou seja digamos assim eu por exemplo acredito que atravessar a rua no sinal verde é possível e só atravessar a rua no sinal vermelho é uma coisa perigosa digamos o sinal vermelho é um alerta é a minha religião será eu atravessar a rua segundo um preceito de crença que o sinal verde ele define uma realidade específica e o sinal vermelho define uma outra realidade específica uma pergunta bem idiota na verdade uma elaboração metafórica bem vista mas será que eu posso considerar que o meu comportamento em relação a essa minha conduta diária de atravessar eu sou agnóstico Gustavo agnóstico é quando você fica em cima do muro você tanto não é ateu ou seja você não nega a religião de deus ou não nega nenhuma divindade também não sou politeísta de acreditar em vários deuses e também não sou crente eu não tenho nenhuma religião definida nem budismo nem xintoísmo nem evangelho eu literalmente sou neutro neutro no sentido de que eu aceito todas as religiões que eu não defino nenhuma melhor ou pior que outra entretanto eu também não abraço práticas religiosas no sentido de tradições e hábitos que é uma prática religiosa no sentido de tradições e hábitos novamente aqui ignorando um pouco essa metáfora inicial estranha que eu fiz do sinal verde e vermelho quando você vê uma religião você vê um hábito comportamental e de submissão a uma realidade social de respeito e de de real definição de um melhor tem que ter um melhor tem que ter uma qualidade moral por exemplo se eu for de uma religião como o budismo vou pegar um budismo que é uma religião estranha mas que é mais abrangente em alguns pontos e restrita em outros quais as abrangências do budismo o budismo ele visa o não apego o não apego a existência o não apego a verdades a pluralidade de perspectivas mas ao mesmo tempo então eu não acredito em Deus no sentido de seguir um Deus por exemplo eu não me sinto mal em cometer pecados que Deus implicaria que eu fosse um pecador se eu precisar roubar por uma situação familiar ou uma situação ímpar como um contexto ali ou se eu precisar matar ou entre outras coisas eu tenho a liberdade da natureza de exercer então eu não tenho os lastros morais delimitados pelos ritos de comportamento entretanto eu não me comporto de maneira inadequada eu não sou um porra louca pra dizer assim mas eu não sou um temente eu não temo a Deus eu não temo o inferno eu não temo o limbo eu não tenho nenhum tipo de vínculo de autoridade eu não me sinto submisso a nenhuma divindade ou submisso a uma regra ou conduta que Deus por acaso digamos mesmo que ele não seja punitivo mas ele tem ali um comportamento de submissão no sentido de acreditar nele eu acredito que ele pode ser Deus tanto quanto Deus indiano eu acredito que ele pode ser Deus tanto quanto Deus japonês eu acredito que ele pode ser Deus tanto quanto a ciência pode ser divina completamente ateia então eu não tenho vínculo e não tem hierarquia eu considero a ciência tão equivalentemente positiva ou negativa e resistente quanto Deus cristão quanto Deus hindu quanto Deus ali do aborígene quanto Deus indígena então eu não tenho nenhum tipo de afeto ou submissão a uma regra celestial pode dizer assim então nesse sentido eu não tenho uma crença de obediência a nenhum tipo de divindade entretanto eu obedeço as regras comunitárias que é o senso comum são os contratos sociais que a gente entende por constituição ou leis e dentre as leis tem muitas coisas que são iguais ou muito próximas ao que você entende por condutas religiosas sim tanto a lei quanto a lei divina evita que você cometa estupro e assassinatos e tenha punições não é pecado na lei mundana na lei dos homens é apenas um crime um crime é passivo de punição como prisão ou até execução talvez for o caso mas na lei divina não é uma punição a lei divina é uma determinação do seu destino se você descumprir a lei divina a sua eternidade de acordo com a eternidade cristã é o deus cristão ela é condicionada e conduzida para que ela seja determinantemente especificada daquele modo se você for um pecador você vai para o inferno se você for um santo ou uma pessoa normal e temente a deus e que siga certos preceitos de comportamento você vai para o céu e se você faz essas coisas no sentido mundano e das leis legalistas no sentido de comportamento legal na constituição se você quebra a lei fisicamente você é punido no sentido de ser privado da liberdade ou gerenciado no sentido de ser conduzido a um comportamento com o qual você é obrigado a exercer como por exemplo trabalhos voluntários entre outras coisas porque você é excluído da sociedade você é excluído da sua liberdade animalesca a liberdade digamos bestial que você teria por exemplo assim digamos que você está em uma ilha a ilha não tem nenhuma outra pessoa nenhum outro ser humano o que você pode fazer na ilha? tudo o que você quiser e a ilha permite é claro diga a você se você não tem um computador na ilha você não vai poder usar o computador na ilha a menos que você crie o computador é claro né mas é outros 500 né mas o ponto é mas e na sociedade você vai estar em uma cidade o que você vai fazer na cidade? tudo o que você quiser também só que você não vai ter a liberdade da natureza tipo assim quebrar a árvore matar o macaco quebrar a pedra fazer o machado com madeira ou tocar fogo na floresta não na sociedade você vai ter pessoas essas pessoas vão ter o que? vontades as vontades vão ter o que? conflitos conflitos são o que? competições de vontades competições de vontades são competições de liberdade então eu estou afim por exemplo de tocar fogo na floresta mas o cara mora na floresta se eu tocar fogo vou matar o cara entendeu? aí eu toquei fogo porque eu queria tocar fogo e matei o cara aí o primo dele a avó dele o pai dele falou caramba você matou o cara queimado porque estou com fogo na floresta vai tirar a justificativa na lei humana o cara pode me punir você estou com fogo na floresta o que eu vou fazer com você? eu vou arrancar sua mão porque eu estou com fogo na floresta essa é a punição que eu vou dar pra você vou cortar sua mão fora isso é uma lei brutal entre aspas constitucional dos humanos os humanos eles tem liberdade plena na natureza eles fazem o que eles querem claro que se pensar que existe Deus a liberdade não é plena porque se eles fizeram o que eles quiserem na natureza Deus como entidade superior vai puni-lo e regrá-lo agora tirando Deus um pouco pro lado e colocando apenas a justiça do homem que é a lei a jurisdição que é a parte jurídica do negócio quando você efetiva uma corrupção da lei que é uma desordem social ah eu não toquei fogo na floresta mas eu por exemplo estava ali com uma vontade muito 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 grande grande de sei lá de quer ver uma coisa brutal que eu posso fazer com alguém desfaquear uma pessoa que eu achei repulsiva ela me tratou com desdém eu fiquei com nojo ela ficou com nojo de mim por algum motivo sei lá estava com um catarro no nariz ela me olhou com um viés meio torto um nariz torto eu fiquei puto com ela fiquei rancoroso peguei uma pedra bati na cabeça dela e matei ela entendeu eu posso fazer isso de acordo com a lei humana vou ser punido o que é lei humana lei humana é o que ela faz um mecanismo constitucional de contratos regras sociais acordos sociais para que gerencie as liberdades uns dos outros tanto o cara que morreu na pedrada não poderia se ele estivesse vivo me matar quanto eu não posso matar ele se eu matar ele ou ele me matar ele é punido ou eu sou punido isso é uma lei mundana entendeu é punido vivo em vida a alma é outra história na cristandade no caso na religião católica ou do berço cristão outra história e tem por exemplo estava falando do budismo o budismo não tem deus o budismo não é uma religião ateia ele é uma religião da autocompreensão e da autoconduta no mundo agora no mundo desse presente da reflexão e da auto aprimoramento aprimoramento intelectual e de sabedoria para que você tenha comportamentos adequados segundo as circunstâncias adequadas e consiga pacificar os conflitos e se libertar do sofrimento o budismo visa a libertação do sofrimento a libertação da agonia ou seja da agonia psicológica e física também e a agonia física ela é causada pelo modo como a sociedade se organiza você sofre fisicamente porque a sociedade exclui você você está passando fome ou passando frio porque a sociedade te abandonou se a sociedade não te abandonar você não está passando frio ou fome se você estiver numa circunstância de morar numa comunidade por exemplo uma aldeia e você tiver uma função interna dentro da aldeia pescar fazer a horta caçar trançar o artesanato fazer a cerâmica e viver na aldeia você não vai passar fome não vai passar frio se você passar frio e passar fome você tem a comunidade para te acolher já numa comunidade atual a gente não é acolhido a gente tem um cara que é médico um cara que mora numa mansão um cara que tem uma ilha um cara que é bilionário e um cara que não tem nem chinelo para andar não tem que comer às vezes morre de fome às vezes morre de frio às vezes é tratado com desdém porque é inferior então o rico é punido por tratar com o inferior do pobre não porque não é crime e divinamente falando será que num deus cristão seria crime você tratar o pobre como alguém inferior e abandonado em vez de você ser ganancioso e ter uma duas três casas você em vez de alugar ou dar a casa ou dar a casa para o cara morar com o cara que não tem terra não tem casa para morar em vez de você dar a casa para ele morar você fala não vou alugar para um cara que tem dinheiro para pagar você não está sendo um mesquinho do caralho então se você está sendo esse cara escroto na punição divina que é você distribuir a sua riqueza distribuir a sua glória distribuir a sua benéfici para os outros é um ato bondoso é um ato gentil então você rico por mais católico que seja você é um pecador entendeu e o cara que é pobre por vezes ele simplesmente foi abandonado pela sociedade e não é pecador porcaria nenhuma tem toda essa metáfora na bíblia também de os pobres eles serem elevados porque eles são humildes e se eles são humildes eles são menos pecadores porque eles não tem o que perder eles não cometem tantos pecados porque eles distribuem o que tem e o que eles tem e só podem usar para si mesmos então eles não são avarentos gananciosos não cometem os sete pecados capitais não são vaidosos como é que o morador do rio vai ser vaidoso? quem comete pecado acaba sendo aquele que tem mais poder então tem isso também então eu dei uma desviada aqui mas para falar um pouco das religiões então religião é esse conceito esse conceito que abrange comportamentos regrados sobre uma uma espécie de bem que não qual a palavra uma espécie de definição ou vontade que aquilo que se mantenha assim tipo assim eu por exemplo sou da religião cristã o que eu faço quando eu sou da religião cristã? eu sigo os preceitos da bíblia eu participo da comunidade eu participo das rezas eu estou no templo de Deus eu sigo os preceitos de comportamento de modo de visão de mundo de respeito em relação aos semelhantes de respeito em relação aos animais e tudo isso e dou num conjunto da obra digamos que eu não siga a religião cristã mas siga a religião da ciência quais são os preceitos da ciência? voltando agora para o exemplo bizarro que eu fiz do sinal verde e vermelho se eu sigo um preceito da ciência eu tenho o que é uma metodologia de pesquisa uma investigação crítica uma análise sobre os resultados uma aplicação dos resultados encontra propostas para ver se eles se repetem constantemente em causa e efeito para ter uma constância de resultados essa constância de resultado gera um êxito na transformação da matéria por exemplo eu quero fazer uma espada como é que eu faço uma espada? eu pego ali um metal específico eu vou lá esquento esse metal específico descobro que ele fica maleável aí eu esquento ele mais ainda descobro que ele descobro que ele fica mais maleável misturo esse metal com outros elementos e acabo fazendo ali uma forja de metalurgia e vou desenvolvendo talvez uma lâmina e vendo as propriedades de quanto dura a lâmina como aquela enferruja como ela funciona em relação ao impacto ou flexibilidade vou fazendo o que? testando a lâmina e vou fazendo várias e várias espadas digamos que eu faço duas mil espadas tenho experiência de ser um ferreiro que fez duas mil espadas a ciência é uma religião? sim é um comportamento rotineiro de investigação elaboração e de condensação condensação não de estabelecimento dos êxitos e os êxitos se tornam o que? se tornam o que? a tecnologia se torna o meu domínio sobre o meu ambiente o meu domínio sobre a realidade então nesse sentido de a minha religião é o meu comportamento o meu comportamento é aquilo que define a a minha verdade a minha verdade é a busca por um resultado um cientista busca um resultado que é por exemplo conhecer a natureza conhecer o mundo ou no caso de um cientista que é metalúrgico ele busca a melhor espada ou um cientista que é por acaso o cara que faz o programa de computador é um TI ele busca a melhor programação para fazer o que? criar um produto criar um objeto esse objeto é o resultado no caso de um religioso católico ou mesmo um muçulmano ou um judeu não sei se judeu varia muito porque judeu não é uma religião em si é uma é uma cultura de não é um preceito religioso em si embora ele tenha também as condutas religiosas mas ele é uma própria cultura de genética de genética de de um povo ter um povo judeu não tem um povo cristão o povo cristão é todo mundo que é cristão o povo muçulmano é todo mundo que é muçulmano aí no caso do judaísmo tem o povo judeu você pode se converter e se tornar um judeu mas se você nasceu no judaísmo você é judeu automaticamente não é a mesma coisa que por exemplo você é cristão nascer em uma família católica acredita em Deus até os 20 anos só que depois você deixa de ser cristão você não pode deixar de ser judeu mas você pode deixar de ser cristão não é a lógica então o povo judeu é um povo é uma é como se fosse por exemplo uma aldeia de de guaranígua guaraní-kaiowá você nasceu guaraní-kaiowá você vai ser guaraní-kaiowá se nasceu brasileiro você vai ser brasileiro para sempre entendeu a mesma coisa com o judeu agora cristão muçulmano budista espírita xintoísta você não nasce do povo budista ou do povo católico você pode se tornar católico então mas quando você se torna um católico a mesma coisa que você efetivou na ciência você efetiva nos ritos de comportamento ou seja você faz ali come certos dias certos dias você não come carne certos dias você comemora a páscoa comemora o natal certos ritos de comportamento como a ser solidário e doar dinheiro fazer doações para a igreja ou doações para os pobres é a caridade certos esquemas de valores que você preza é um modo de você condicionar a sua vida para um resultado o resultado a diferença da religião digamos mais prática de ritos e mitos não científicos é que ela visa um resultado pelo menos a cristã pós-vida e a ciência a ciência não ela visa um resultado dentro da realidade de agora do agora o cientista que vai fazer a espada ou que vai desenvolver o chip de computador ou fazer o programa ele não vai visar o programa no pós-mundo no paraíso ou em outro momento na transcendência ele vai visar a construção da realidade nesse momento nesse instante isso é o central talvez seja uma das variações pelo menos na vertente do cristianismo da vertente do cristianismo que visa sim um comportamento que define-se no decorrer do percurso de vida mas que tem um objetivo para além do percurso de vida que é a alma no paraíso no caso do cientista a alma no paraíso é a próprio corpo efetivando o paraíso na terra e o paraíso na terra é a ciência na terra pode dizer assim efetivando a ciência junto a a natureza junto a realidade presente então tem esse ponto mas voltando aqui para a frase a religião é considerada pelas pessoas comuns como verdadeira o que isso quer dizer? quer dizer que as pessoas normais o senso comum as pessoas que não são assim fora da curva excêntricas ou que não tem um conhecimento espetacular são pessoas que vivem no dia a dia sua mãe, seu pai, seu amigo são muitas vezes o cara que ele que sei lá é sei lá um aluno que senta no fundo ou um professor é uma pessoa genérica assim pessoas que não tem nada de especial ou de destaque elas são simples pode dizer assim então a religião é considerada por essas pessoas que são normais pessoas medianas é como verdade pessoas sim que não tem uma grande reflexão que não tem uma grande pode dizer assim um incômodo que não buscam questionar muito a realidade são pessoas mais estabilizadas não vou usar estagnadas mas pessoas mais confortáveis que estão mais tranquilas pode dizer assim religião é a verdade é uma pessoa tranquila que vive a religião como verdade é o cara que é católico que fala tudo bem sou católico há 60 anos vou morrer como católico não vejo problema nenhum em você ser ateu estou tranquilo mas eu vou praticar minha religião aqui pratico lá cotidianamente meus filhos são católicos também eu vou na igreja todo santo domingo eu frequento algumas congregações aqui vou numa comunidade aqui uma comunidade ali faço um católico que eu tenho que fazer e não reflito sobre isso não quero transformar essa minha religião como algo falso eu quero manter o meu rito religioso a minha rotina eternamente agora vou usar o cientista o cientista por exemplo a religião é considerada por pessoas comuns como verdadeira vou dar o exemplo do cientista a terra redonda é verdade o cientista ele não vai questionar se a terra é plana ele não vai dizer que a terra é um espiral ele não vai dizer que a terra é uma dimensão complexa temporal de vários momentos tipo uma pizza em cima de outra pizza em cima de outra pizza em cima de outra pizza que se chama segmentos de realidade essas pizzas como um todo são o que a gente entende por terra redonda mas a terra redonda é apenas uma soma de planos 2D de planos chapados como se fossem folhas de papel amontoadas que por acaso dão um formato arredondado por causa da gravidade e são várias dimensões não para um cara que é um cientista a religião dele é a verdade a verdade é qual? que é a terra redonda é redonda por quê? porque sim ele não vai explicar ou vai questionar isso ele não vai fazer essas teorias mirabolantes de falar que existem multidimensões e a terra por acaso é dominada por Tchutchulo ou que, sei lá a terra é um holograma na verdade é um holograma que nem existe é tipo um filme numa tela de cinema e a gente é apenas uma espécie de pessoa que mora numa matrix pode dizer assim não vai criar essa teoria que a terra não é redonda de verdade ela nem existe a terra é simplesmente uma ilusão esse tipo de pessoa que fala que a terra é redonda é um religioso a pessoa que fala que 1 mais 1 igual é 2 e ponto final é um religioso a pessoa que atravessa sinal verde no sinal verde e atravessa sinal vermelho no sinal vermelho é um religioso a pergunta é se você é um religioso e quebra o paradigma do senso comum e se comporta de maneira errática você é punido ou não é punido se você é religioso dentro de uma comunidade de judeus ou de muçulmanos ou de católicos e por acaso você quebra alguma regra interna da comunidade o que acontece com você? você é constrangido é expulso da congregação é... você pode quebrar essa regra de novo ou não? mesma coisa no sinal verde e vermelho o que acontece se você quebrar a regra do sinal verde e vermelho? atravessando o sinal vermelho como pedestre você é atropelado quebre a regra tem uma consequência porque a regra é sinal verde você atravessa pedrestre sinal vermelho você fica parado esperando os carros passarem o oposto para os carros no sinal vermelho os carros param no sinal verde os carros atravessam não, na verdade é a mesma coisa só que o sinal falei bosta aqui o sinal verde os carros andam o sinal verde você anda o sinal vermelho os carros param o sinal vermelho você para deu uma devagada aqui mas enfim é uma regra é uma religião é uma religião é uma conduta na realidade é uma conduta na realidade se você é uma pessoa comum quebra a religião quebra a realidade você sofre consequências ponto final se você falar que o mais um não é igual a dois você está achado de louco como é que você prova que o mais um não é igual a dois você tem que criar a matemática do zero você tem que justificar a sua religião se você quebrou a regra do andar sobre por exemplo o sinal verde e vermelho como você pode justificar que seja válido você atravessar sempre no sinal vermelho porque por acaso por um milagre você se tornou imaterial que nem a kit do X-Men se você é translúcido e tudo que acertar você vai passar reto você tem um nome para esse poder eu não lembro agora mas você é você não sim você as coisas atravessam você eu não lembro do poder do X-Men mas se você exerce esse poder na realidade a regra do sinal vermelho e do sinal verde para você não faz o mínimo sentido para você entretanto e para o motorista será que o motorista que segue essa regra e ele está vendo você ali mesmo que ele vá passar reto em cima de você como se você fosse um fantasma e ele não vai ficar em pânico tentando evitar te atropelar e talvez fazer uma curva ali bater no poste então o ponto é se você mudar a regra você tem que estabelecer um novo senso comum estabelecer um novo senso comum é estabelecer o que? um novo paradigma de realidade um novo paradigma de realidade é uma nova religião tem como abandonar a religião na realidade? abandonar a religião no sentido de comportamento humano? não religião religião é a palavra que você nomeia o objeto por exemplo esse objeto que se chama caneta por esse manter como caneta a religião é que ele é caneta é o que? é o senso comum é uma coisa verdadeira se eu quiser questionar isso eu vou ter que questionar sozinho sim mas eu vou ter que compelir os outros a questionarem coletivamente se todo mundo parar de chamar a caneta de caneta e falar que aquilo não é mais uma caneta mas é um estilete aí eu vou ter um novo senso comum uma nova religião se a pessoa que da regra que pode atravessar o sinal vermelho o motorista pode atravessar o sinal vermelho e eu posso atravessar o sinal vermelho o motorista sabe que eu sou translúcido e sou um fantasma e eu sei que sou translúcido e sou um fantasma e o carro não vai me atingir de maneira alguma a nova religião que a regra é que eu posso atravessar quando eu bem entender a rua esse é o fato e o carro pode manter tranquilamente a aceleração sem se preocupar em atropelar ninguém porque ele não vai atropelar ninguém lembrando essa pessoa translúcida é uma pessoa se toda a sociedade for translúcida aí não precisa de sinal vermelho ou amarelo ou vermelho ou verde no caso sinal amarelo vermelho ou verde porque não faz sentido carros não te atingem se carros não te atingem a religião não faz sentido religião tem motivo é uma explicação da realidade e além de uma explicação é um modo de cooperar e coexistir com o significado da realidade e isso é o que? pessoas comuns consideram elas como verdadeiras porque a realidade é verdadeira a realidade é aquilo que você entende como sanidade todo mundo que é são é normal todo mundo que é normal é comum comum é senso comum diálogo entre iguais entre equivalentes regras rotineiras então você tem a religião de comportamento mítico-religioso tem a religião de comportamento científico tem a religião de comportamento linguístico tem a religião de comportamento matemático tem a religião de comportamento filosófico tem infinitos tipos de religião elas não são estáticas elas são mutáveis elas se transformam preceitos religiosos caem e voltam tipo a ciência é isso a ciência não é sempre inovação se você tem ali um paradigma que muda a teoria essa teoria explica melhor a realidade você abandona a religião anterior qual paradigma numa religião católica cristã a diferença desse tipo de religião para uma religião de ciência uma religião científica a religião científica ela abandona deuses ela transforma o seu deus a religião cristã não o deus da religião cristã ele é eterno e mutável ele é perfeito ele não pode se transformar ele não varia ele se mantém estável esse é o ponto de diferença na ciência por mais que ela seja religiosa ela é religiosa ela ainda tem variedade ela diversifica um deus cristão ou um deus imutável seja um deus indiano também um deus africano ou um deus sei lá grego um politeísmo ali um deus que se torna uma identidade com características fixas ele não varia e essa é a diferença entre uma religião científica e uma religião mitológica pode dizer assim entre aspas e as pessoas comuns são religiosas quer elas acreditem na ciência quer elas acreditem em deus não tem essa de ah eu sou cientista e não sou religioso não você é religioso ah não eu sou da linguística e se domina o português e sou da sei lá eu sou um cara que lê muitos livros e blá 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 não interessa você é religioso você tem fé e crença você acredita que leu livros você acredita que tem qualidade os livros que você leu você acredita que esses livros são interessantes se você acredita você é religioso porque é uma verdade para você agora e a segunda definição pelos sábios são sábios sábios são pessoas questionadoras são pessoas que veem a verdade como um desafio e não como um objetivo a verdade não é um objetivo a verdade é apenas um um degrau da escada ela é apenas um instrumento a verdade ela não serve para definir a realidade de acordo com o sábio o sábio é aquele que pensa para além do comum para além do básico para além do estagnado não estou dizendo que estar estagnado ou estar no senso comum é ruim a gente vive no senso comum e vive na estagnação mas para esse cara que é excêntrico que é o sábio que faz uma elaboração diversificada e entre aspas ele também é cientista ele vai chegar e falar olha será que a terra é redonda mesmo? será que 1 mais 1 é 2 mesmo? será que Deus existe mesmo? ele vai questionar para ele a verdade não é imediata e inerente e indubitável ela é sim objeto de questionamento então o sábio ele vai ver ela não como falsa no sentido de negativa mas no sentido de não absoluta ela não é simplesmente irrefutável ela não é inquestionável ela não é falsa ela é falsa no sentido de ela não ser perfeita mas não quer dizer que ela não seja bonita plena interessante intensa a verdade pode ser muitas coisas ela pode ser falsa e extremamente magnífica mas ainda assim falsa 1 mais 1 é lindo a matemática é linda a química é linda a religião é linda mas ela não é absoluta esse é o questionamento ela pode ser trazida para a reflexão isso é o central o sábio ele é aquele que inova na religião ele inova a religião para outros desdobramentos ele cria novas possibilidades de ser religioso sem necessariamente ou talvez se apegando ou não se apegando ao preceito religioso ele pode deixar de ser sábio? pode ele pode considerar aquilo que era falso como verdadeiro e sem ter uma grama uma vírgula zero por cento de falsidade e aquilo ser absolutamente verdadeiro? sim sábios podem mudar de opinião e se tornarem pessoas comuns eles não são melhores que pessoas comuns eles não são diferentes de pessoas comuns eles só pensam por outros ângulos não tem hierarquia aqui esse é o ponto sábio e pessoas comuns são equivalentes só que eles tem consequências na realidade diferentes a pessoa que é comum ela mantém uma estabilidade e um conforto adequado de acordo com a sua entre aspas religião dos seus comportamentos um sábio ele também pode seguir os mesmos comportamentos mas ele ainda tem uma pulga atrás da orelha ele fica sempre pensando sobre as coisas então o sábio é entendido aqui como filósofo questionador nesse sentido muito específico de não estar submisso a um sistema a uma regra esse é o ponto do sábio e aí tem um outro personagem aqui esse personagem é o filho da mãe e pelos governantes como útil quem são os governantes? eles podem ser ou as pessoas comuns ou os sábios ou outras pessoas também um sábio pode ser governante? sim é útil para um sábio usar a religião? sim o que é usar a religião? é manipular controlar ter privilégios é ser político por vezes manipulador é estar em vantagem privilégios sobre o outro então o governante é aquele que está distante e ao mesmo tempo entendendo o sistema e usando o sistema para fazer o sistema dançar na palma da sua mão ele é o governador é o governador é o gerenciador é aquele que pode e consegue estar mexendo os pauzinhos causando as consequências os efeitos colaterais na realidade esse é o governante de maneira mais literal a gente, por exemplo como ser humano governa a natureza o que governar a natureza? a natureza pode ter a religião que quiser ela pode ser determinada como ela bem entender por exemplo tem ali um rio esse rio ele tem ali a sinuosidade dele e ele deságua no mar a religião do rio é qual? essa é a sua própria verdade a sua verdade manifesta é o que? ele tem uma nascente ele é sinuoso no seu percurso e deságua no mar isso é uma verdade natural o que é o governante? o governante é o homem o homem olha assim e fala como esse rio pode me ser útil? como essa realidade de verdade dele pode me ser útil? já sei eu vou transformá-la numa represa para fazer uma hidrelétrica beleza então eu vou governar a natureza vou governar a natureza eu vou mudar a religião dela? não eu vou transformar a religião dela para me servir ele continua sendo um rio só que agora ele está represado e ele está girando a bobina de energia elétrica ele me dá ele virou uma ferramenta o governante transforma a religião ou a verdade do mundo a verdade natural as possibilidades de interpretação do mundo em ferramentas todo ser humano em relação à natureza aos outros seres vivos são governantes se você tem um quintal se você tem uma propriedade individual e particular você governa sobre ela você governa sobre a verdade dela e governar sobre a verdade é manipular a verdade manipular a verdade é o que? é transformar a religião em ferramenta de definição de realidade se você governa o seu quintal você escolhe se ele vai ter grama se ele vai ter asfalto se ele vai ter azulejo é seu se você governa a floresta você escolhe se a floresta vai estar ali ou se vai ser queimada vai ser queimada para plantar soja ou se vai ser queimada para ter gado no lugar lá pecuária ou se a religião natural vai ser substituída por prédios em uma cidade como aconteceu em São Paulo era a natureza era a árvore a gente governou sobre o mundo o mundo cedeu a religião que era a natureza dada como árvores e o ecossistema foi substituída por uma outra verdade que é a transformação dessa religião que é a transformação da natureza a religião não morreu a verdade não morreu ela se transformou ela era uma verdade mata atlântica agora é uma verdade cidade de São Paulo do mesmo modo como uma verdade inicial ali seria uma verdade mata atlântica depois é uma verdade pasto pro gado uma verdade é cultivo de soja uma verdade alguma coisa assim e a mesma coisa com todas as coisas que você faz na sua vida você quando é governante do seu próprio quarto você fala agora essa verdade que é esse caderno em cima da mesa agora vai ser uma verdade em cima da estante mudou o cenário a consequência não é a mesma que a mata atlântica e a cidade de São Paulo é claro mas mudou mudou a realidade a distribuição não está mais na mesa agora está na estante aquele caderno mesma coisa com a sua cama essa cama aqui eu considero que ela deve ser arrumada se você arrumou a cama estendeu o lençol estendeu a coberta arrumou você como governante utilizou a religião que a religião é a verdade da natureza como algo útil pra você porque você queria que a cama estivesse arrumada era o seu desejo então você controlou a realidade quando você controla a realidade de religiosos no sentido de por exemplo eu sou um governante tipo um Aitola Aitola é um dos governantes nomes centrais lá dos muçulmanos eu não sei o certo eu vou falar bosta aqui mas foi um padre que é mais fácil vou falar que é um padre digamos um papa o papa é o governante dos cristãos ele define a conduta adequada para as igrejas e a conduta adequada é feita pelos padres de menor hierarquia que são as pessoas que comandam as igrejas e eles obedecem diretamente ao papa se o papa governa ele estipula que toda igreja tem que ter uma certa rotina específica por exemplo nenhum fiel pode entrar na igreja de roupas de cor vermelha é proibido a cor vermelha dentro dos templos cristões você está governando os seus súditos e os padres fazem o que? obedecem essa regra como policiais e eles evitam não permitem a entrada de pessoas com roupas de cor vermelha no templo que é uma regra que o papa estipulou e está governando a liberdade do meio ambiente aí num belo dia ele fala não, acho que cor vermelha não pode entrar agora acho que agora vai entrar mais cor verde aí mudou a regra e ele passa de novo governando todos os outros padres para falar para os padres o seguinte a partir de tal dia o templo só aceita pessoas com todas as cores menos a cor verde não pode entrar de cor verde no templo por quê? porque ele governou mudou a natureza de novo assim como você mudou o caderno da mesa para a estante assim como você mudou a floresta para a cidade assim como você mudou o comportamento de pessoa X sobre outra você governou sobre ela a sua mãe por exemplo a sua mãe falou você não pode entrar em casa com o pé sujo ela está governando sobre você está governando sobre a religião que é a religião o comportamento é a verdade de adequada limpeza doméstica é uma verdade que tem que ser mantida não pode sujar a casa ponto final é uma religião é um comportamento cíclico metodológico que eu como mãe efetivo em relação ao meu filho se meu filho tem que cumprir essa ordem esse acordo é um acordo punitivo não pode entrar com o pé sujo dentro de casa ponto final eu governei o meu filho se por acaso sua mãe falecer por um acidente e você não tiver mais a obrigação dela te governar e num belo dia você olha assim seu tênis e vê cara, está sujo pra caramba só que você olha para o chão e fala eu vou quebrar essa regra você vai governar a nova regra a nova regra é que a partir de agora eu posso e me permito sujar a casa com o tênis sujo é um exemplo estúpido eu sei muito bizarro mas ele encaixa é um exemplo que encaixa eu estou fazendo o que? eu estou tornando-me poderoso eu tenho liberdade para transformar o meio ambiente de acordo com a minha vontade o meio ambiente é uma verdade mutável variável e uma religião a religião é o que? a minha perspectiva de como essa verdade mutável e variável se estabeleça o que é um conflito dentre religiões? é um conflito dentre governantes toda vez que você tem um debate de pode-se dizer privar a religião alheia ou você está submetendo o outro a sua religião então tem essa lógica eu me divaguei tanto aqui no tempo que eu percebi agora que a aula acabou então essa frase é muito divertida ela dá um bom pano para a manga e foi legal que eu consegui fazer um bom percurso aqui mas agora as quatro horas eu tenho que dar aula para outra sala já foi uma hora e meia aqui então Gustavo obrigado por estar aqui obrigado mesmo a aula acaba agora espero que tenha sido útil para você se não for útil também quiser falar alguma coisa críticas, sugestões estou aberto a todo tipo de elaboração mas a aula acabou eu me despeço de você e dou tchau beleza? então vou cancelar aqui exatamente agora que eu tenho que ir para a próxima falou vou para o segundo B agora dar aula online lá valeu aí mano desculpa se eu acabei meio no seco assim agora que eu fui olhar o relógio e vi caralho acabou aula até mais até a próxima frase de Sêneca falou Zé ah 2b 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 3b 2b 1 2b 2b Obrigado. Obrigado. Obrigado.